E agora é a própria Fábio Oliveira quem vai trazer pra gente fofocas lá de Paris, viu? A colunista vai contar pra gente a situação de um atleta que tem problemas sérios com a justiça. E mas ó, se é fofocas olímpicas que vocês querem, a gente também tem. Pois é, menino judoca que venceu o brasileiro, o nome dele, eu tenho anotado aqui, peraí que é complicado. Aqui o Jacoba, pois é, ele pode sair preso das Olimpíadas, sabiam disso? É verdade. Isso porque ele tem um mandado de prisão expedido pela polícia de Kosovo. É, pois é. Agressão, olha só que confusão que ele se meteu, hein? Pois é, a Federação do Judô diz que ele vai se entregar assim que ele voltar ao país. E também falou que acredita na inocência do judoca. E você aí, hein? O que você acha? Me conta. Ah, e me segue lá, na minha coluna do Portal Metrópolis. Beijo, gente!